E uma vez que eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, e eu sei como que área que eu estou gera resultado para aquela empresa, o que a gente faz como sequência é, tá bom, se eu junto essas duas coisas, como que eu me torno uma profissional mais atraente para o mercado? Ou seja, será que isso aqui que eu gero para essa empresa, eu gero para todas as empresas? E isso eu posso dizer para vocês que se você refletir, você vai perceber que em toda empresa que você trabalhar, sim, você vai conseguir melhorar o resultado da empresa. Então, apesar das empresas terem planos de carreira diferentes ou não terem planos de carreira, você, com a sua atividade, você consegue sim contribuir e levar a empresa para um próximo nível. Se eu consigo levar para um próximo nível, o que eu tenho que fazer para ser promovido numa empresa que não tem plano de carreira? Eu preciso simplesmente pegar e pensar quais são os projetos, quais são as ações, quais são as atividades que eu posso fazer para que esses resultados, para que essa melhoria, para que esses pontos fiquem ainda mais em evidência. Então, qual é o projeto que eu posso colocar mais energia? E, do outro lado, quais são as atividades que são necessárias de serem feitas, tá? São importantes de serem feitas. Porém, hoje, não levam a empresa, talvez, para esse próximo nível. Não ajudam a melhorar o resultado. Mas são atividades operacionais necessárias, mas que não geram resultado. Eu vou fazer essa análise. O que eu faço que gera resultado e o que eu tenho que fazer que é operacional e que não gera necessariamente resultado. É mais difícil tangibilizar o resultado, tá? Eu teria que pensar muito para poder chegar nessa lista. Está claro para vocês? E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Legenda por Sônia Ruberti